Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, é isso mesmo meu amigo Sextou, é sexta-feira, estamos aqui no Namira Todos os dias, de segunda a sexta, que é às 10h15, você já sabe E é o pessoal aí que nos acompanha, nos assiste pela TV em tempo Não esqueçam do Facebook, tem o Instagram também Até o Instagram o Valdir já tem, é isso aí Então vamos para a primeira notícia Um homem de 43 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente dos enteados de 20 e 16 anos Ele também teria abusado de uma criança de 11 anos de idade, meus amigos O depoimento das vícios relataram que eram violentadas há muitos anos Vamos acompanhar essa história O homem foi preso na manhã desta quinta-feira no São Lázaro, zona sul da capital Segundo a polícia, o rapaz que hoje tem 20 anos contou que os abusos começaram aos 9 Já adolescente de 16, disse que começou a ser violentada pelo padraço aos 12 A menina de 11 anos relatou que sofria abuso desde os 8 anos de idade, quando ele a levava para a escola Inclusive ela chegou a pedir à família para que ele não a levasse mais As duas meninas tentaram por diversas vezes chamar a atenção dos familiares Ele fazia a condução dessas crianças para a escola A criança manifestou várias vezes rejeição, não queria ir com ele E isso também serve para que a gente faça um alerta para os pais que ouçam os seus filhos Aos términos dos procedimentos, na delegacia, o homem foi encaminhado para um presídio da capital Cadê aquele amassador de pão que eu tinha aqui? Cadê? Eu não estou encontrando ele Então vocês entenderam aí a voz da delegada? Entenderam o que a delegada falou? Vocês pais, sempre, sempre tenham cuidados com as suas crianças Sabe lá quantos anos esse monstro aí já vinha abusando dessas crianças? O jovem mais velho lá, de 20 anos, tinha receio de denunciar Porque não ia se expor aos colegas, à mídia em geral Mas a criança menor, de 11 anos, teve coragem e foi lá e denunciou Então mãe, pai, conversem com seus filhos Conversem porque a principal vítima são eles Eu quero já a partir de agora pedir vocês aí de casa Vocês que nos acompanham na TV, pelo Facebook, pelo Instagram também Ligam, porque eu não acredito Eu não acredito que só eu Está dando retorno Eu não acredito que só eu Só eu, Valdir Fique indignado Vocês aí de casa também devem ficar indignados Está dando retorno aqui Troca meu ponto, por favor Então vocês, colaborem com o nosso programa Dê a sua opinião O que vocês acham desse monstro aqui Pede para trocarem para mim, por favor O que vocês acham desse monstro Há mais de 5, há mais de, sabe lá, 10, 15 anos Que esse monstro andava aliciando, estuprando as crianças E ele convivia diariamente dentro de casa Pelo amor de Deus Não é só em Manaus Mas infelizmente todos os dias aqui praticamente Nós temos mostrado esse tipo de crime Agora infelizmente nós não podemos mostrar A cara Não podemos mostrar a cara desse animal aqui Se é que eu posso considerar ele um animal Porque tem animal que é carinhoso Tem animal que entende só no olhar Então não dá para comparar Não dá Então pelo amor de Deus Está acontecendo aqui no Amazonas No nosso querido Amazonas Então peço aos pais mais uma vez Reforço aí o pedido da delegada Conversem com seus filhos Não imagine Não tem Não tem Como confiar em mais ninguém Nós, como nós falamos aqui A maioria das vezes Que nós falamos de estupro São pessoas próximas É padrasto É avô É pai Se é que a gente pode chamar de pai De avô De padrasto Mas são monstros que vivem Próximos às crianças Estão lado a lado ali Já viu aquele filme lá Morando Dormindo com o inimigo É praticamente isso aqui Pessoas que eram para cuidar das suas crianças Então gente E não era só um não Foram os três enteados Os três enteados foram aliciados Foram Violentados por esse monstro Então participe Dê também a sua opinião Eu não quero só eu estar falando aqui Porque às vezes eu exagero Tá Então é muito importante A sua colaboração Então vamos chamar agora outro caso Mas o telefone está disponível Para vocês quiserem ligar Tá bom E um jovem de 23 anos Considerado de alta periculosidade Foi preso em Manaus Porque em Manaus E ele é suspeito de ter cometido Vários homicídios no município de Iranduba É o Mano B O Mano B Coloca o Mano B aqui na tela Bruno Pereira Magalhães De 23 anos O vulgo Mano B Foi preso no último dia 13 de março Em cumprimento a dois mandados de prisão Pelos homicídios de Ezequiel do Nascimento da Silva E David Souza Braz Os crimes aconteceram em Iranduba Ele já se encontrava em Manaus Ele não residia mais no município Mas foi encontrado através do trabalho de inteligência Da nossa equipe Do próprio DIB E do empenho da investigação Ele foi preso aqui em Manaus Após ser preso Mano B confessou ter matado mais três pessoas Totalizando cinco homicídios Ele já era procurado pela polícia Por comandar o tráfico de drogas na região Desde 2014 Ele comandava o tráfico no bairro Graça Lopes Um bairro que a população sempre tem muitas denúncias Referentes aos crimes de tráfico Associação para o tráfico, roubo e homicídios Porque lá tem um local conhecido como Buracão Onde quando há disputa pelo tráfico de drogas E que eles fazem algum acerto De eliminar algum concorrente Eles matam a pessoa e jogam no buracão Tanto que logo que eu assumi Iranduba Há um ano foi encontrado um corpo lá Bruno também é investigado por envolvimento Em vários outros crimes Entre eles, tentativa de homicídio Roubo e ameaça Estou vendo aí um desgraçado desse Cara, o problema deles, né Resolverem lá entre facções Para mim pouco importa Pouco interessa Mas esse marginal não se contentava só com isso não Tanto facções como pessoas de bem Era humilhado Era, de alguma forma Era vítima desse animal aí Agora eu peço aí O coronel Vinicius Comanda aí a nossa carceragem aqui do Amazonas Ele é identificado como a tal facção Não vou nem falar o nome da facção Mas vocês aí do presídio Vocês aí do presídio Sabem de qual facção ele pertence Eu não vou falar aqui não Porque facção pra mim é de merda Mesma coisa Desculpa, não posso nem falar merda aqui Mas já falei, né Então facção pra mim, porcaria É a mesma coisa Então, coronel Vinicius Identifica a facção dele Coloque lá com a outra facção Pra que eles se entendam Pra que eles se entendam E também aqui ressaltar Pela justiça De realmente ter concedido Uma data aí de prisão, né E que a doutora Silvia A nossa representante lá do Irandu Da delegacia do 31º DP Conseguiu efetuar a prisão desse marginal Gente, veja só Quando eu aqui critico polícia São maus policiais Mas nesse caso aqui A doutora Silvia E alguns policiais de lá do Iranduva Nós temos que elogiar sempre Já estivemos no Iranduva Por conta de algumas denúncias Que os moradores de lá da cidade Fizeram Aqui é o nosso programa E nós estivemos lá E solicitamos da delegada Que fizesse esse tipo de trabalho Esse tipo de abordagem Nós sabemos que não é exatamente O trabalho da polícia civil Porque essa ostensiva Faz parte do trabalho da PM Mas aí os mandatos de prisões Tem que ser expedido Solicitado, aliás Pela polícia civil E a delegada tem feito isso bastante Mas infelizmente Enquanto um desgraçado desse Tá sendo preso Tem dois, três, quatro bandidos Aprontando Esse aqui não Não vai ter audiência de soltórdia Não vai ter Vai ser direto pro casarão Graças a Deus Graças a polícia E também a justiça Graças a justiça Foi quem concedeu aí Uma data de prisão Então por mais vagabundos desse Atrás da cidade É bem atrás da cidade que eu peço Eu gosto de ver eles deitados Vagabundo dessa espécie Como já mutilou Já assassinou vários crimes Vários crimes Tem que estar assim Fora Fora das ruas Para que a nossa sociedade Para que a população de bem Tenha paz Porque meu amigo Hoje tu sai na rua Tu é vítima de assalto Tu está dentro de casa Tu é vítima de assalto Então Agora vocês entenderam aí Tudo relacionado a facções E o que é que sustenta as facções? Drogas meus amigos Drogas Então Não vou deixar passar em branco Vocês aí jovens Pode já estar chato em repetir Mas é necessário Não se envolva com droga Faça isso Ah Vagia eu já me envolvi Então saia meu amigo Se você não gosta da sua saúde Não gosta da sua vida Faça isso pelos seus pais Pela sua família Combinado? Sim? Bacana Então vamos para outro Vocês lembram O mototaxista de Manacapuru Nós noticiamos ontem aqui Que estuprou uma criança De 15 anos Que de imediato No imediato No ao vivo Nosso programa Chegou a notícia aqui Que ele tinha sido preso Certo? Pois é A Meia Chapiama Vai dar detalhes desse caso A prisão do mototaxista Hernani Afonso de Queiroz De 31 anos Aconteceu no município De Manacapuru Que fica a 68 km distantes Aqui da capital Ele é suspeito De ter estuprado Uma adolescente De 15 anos Segundo a polícia A mãe da menina Teria chamado Suspeito Para que ele fizesse Uma corrida E deixasse A adolescente Na escola Só que no meio Do caminho Ele desviou a rota E foi para o loteamento Monte Cristo Onde ele cometeu o estupro Em seguida Depois de cometer Esse crime Ele ainda deixou A adolescente Em frente à escola dela No bairro Terra Preta No município de Manacapuru Foi quando Ela pediu ajuda Das pessoas Que estavam dentro do colégio O conselho tutelar Foi acionado E essa garota Foi encaminhada Para o hospital Do município Onde ela passou Por um exame De cunjo São Carnal Que confirmou o abuso Os policiais Da delegacia do município Foram até a casa Do mototaxista E o prenderam Em flagrante Ele confessou O estupro E disse Que teria cometido Esse crime Porque estava Sob efeito De drogas Ele foi encaminhado Para a delegacia E foi indiciado Por estupro De vulnerável Ele já está À disposição Da justiça Então vocês Então essas pessoas Foram até lá O monstro O monstro Vamos falar assim O monstro Vou nem falar Pessoa Vou nem falar Animal Porque animal Nem merece mais É um monstro Mas graças a Deus Agora só falta Ele pagar pelo crime dele Combinado? Então vamos lá Dois homens foram presos Meu amigo Suspeitos de envolvimento Um roubo De 700 gramas De ouro Na recepção De um hotel No centro Aqui de Manaus O caso aconteceu No mês passado O produto é avaliado Em mais de 80 mil reais A polícia busca Por mais um suspeito Que está foragido A Bárbara A princesa Bárbara É quem vai contar Essa história Para a gente Luiz Augusto De Oliveira Pereira De 25 anos E William Felipe Brazão Paiva De 18 Foram presos Na última quarta-feira Na zona leste Da capital Eles são suspeitos De roubar Cerca de 700 gramas De ouro Avaliados Em 80 mil reais Eles foram presos Em casa Foi difícil Mas conseguimos A qualificação De acordo Com o banco de dados Com análise De imagens Do circuito externo Da rua Onde aconteceu O crime Então daí Nós conseguimos A qualificação Identificação Representamos Pela respectiva Prisão preventiva Dos mesmos E logramos êxito Ontem Na prisão de dois O crime aconteceu No dia 3 de fevereiro Na recepção De um hotel Do bairro centro Na zona sul Da cidade Imagens De uma câmera De segurança Mostram o momento Em que três homens Chegam em um táxi E vão até a recepção Do hotel Eles efetuam o roubo E depois saem Com uma mala preta A vítima Foi um garimpeiro De 50 anos Ele já estava Há dois meses No interior Trabalhando Para conseguir Essa quantia De ouro A polícia Acredita Que a informação De onde o ouro Estava Foi dada Por alguém conhecido Esse ouro Estava escondido Em uma mala Então Muito provável Que tenha recebido Uma informação Certa Privilegiada E um terceiro Que está foragido Que a gente Ainda não concluiu As investigações Mas foi feito Na manhã de ontem A prisão Desses dois elementos Já foram Vidos Interrogados Já confessaram O delito E a gente Continua Na investigação A dupla Foi indiciada Por roubo Majorado O terceiro Suspeito Identificado Apenas como Breno Está foragido É só fazer Um carinho Nesses dois Aí Doutor Que eles entregam Rapidinho Agora está lá Trabalhador Eu também Já fui garimpeiro Não sei aí Se foi de mergulho Mas eu já fui Então Não é fácil Encontrar ouro Não Então é fácil É muito difícil Tá Às vezes Você dá sorte De encontrar Esse volume Essa quantidade De 700 gramas Em uma simples noite Mas às vezes Você passa um ano E não encontra Eu não sei Quanto tempo Ficou esse trabalhador Esse garimpeiro Para mergulhar Mergulhar Ou foi de garimpe de base Então Acontece o seguinte Nós temos Que procurar Agora É quem também Deu as informações Alguém Deu a informação Privilegiada Como sempre digo Ninguém tem bola De cristal Ninguém tem o dom De adivinhar Somente Ele lá em cima Que sabe todas as coisas Nós aqui na terra Não Então alguém ajudou Alguém próximo Esse garimpeiro Tá bom Então vamos aí Quem tiver mais informações Para dar sobre esse caso Esse como é o nome dele O Wendel Está por agindo Está sendo procurado O Breno Então o Breno Meu amigo Não deixe que a polícia Te encontre Teus parceiros aí Teus colegas Já foram encontrados Certo Então Te aproxima também Da polícia Se entrega Está aqui Sou eu O Breno Então Vá pagar Pelo seu crime Como diz aí Na gíria de vocês Cumpra o seu veneno Então é isso Então vamos lá Para outro caso Quatro crianças Quatro crianças Resgatadas da comunidade Da charme Na zona leste De Manaus Vítimas de negligências E maus tratos Uma delas Meu amigo Estava com a cabeça Machucada A polícia procura Pela mãe De 27 anos De idade Quem foi lá O Luiz Rodrigues Coloca na tela É isso mesmo Era por volta De 11h e 20h Quando os conselheiros Tutelares Ione Oliveira E Nildo Almeida Acionaram policiais Da 25ª Cicom Pedindo apoio Porque eles receberam Uma denúncia De que na rua CCE Do bairro Armando Mendes Haviam quatro crianças Ali com sinais De maus tratos No local Os vizinhos Confirmaram Que as crianças Sempre dormem Ficam sozinhas Na casa Lá na residência deles Que é uma área De risco E essas crianças Ficam sozinhas Nessa casa Tanto dia Quanto à noite Também E as crianças Relataram Que realmente Isso é verdade Tanto que A fechadura Que elas trancavam Era uma colher A segurança Dela Era essa colher Então Era uma situação Muito difícil Delas Eles entraram em contato Com a avó Das crianças Que acabou Dizendo Que a mãe Agia com negligência As crianças Foram recolhidas E levadas Até o conselho tutelar Do São José I Aonde será tomada As devidas providências Eu volto com você Ao estúdio Obrigado Luiz Então meus amigos Então o que se passa Na cabeça De uma mãe Dessa Você de casa Que tem filho Você que está Me assistindo agora Ligue Dê sua opinião Você de casa Você pai Você é irmão Mais velho Já pensou Ver sua irmã O seu filho Abandonado Desse jeito Imagine só Viu lá a cabeça O ferimento Na cabeça Então só quem não tem Sentimento Que não tem amor Não vou falar Nem pelo filho Vou falar Pelo uma criança Quem tem amor Pelo uma criança Sabe que é um ser inocente Não deixa Sofrer desse jeito Não deixa Então você de casa Também dê a sua opinião Ligue para nossos telefones Contribua conosco Porque eu creio Que não é só o Valdir Que se revolte com isso Eu tenho isso Então vamos lá Eu gosto de fazer o seguinte Meu diretor fala assim Quando tu for virar Tu gira para cá Para a segunda Para a terceira Para a quarta Aí eu giro direto Aqui para a primeira Aí o diretor fica perturbado Pô Valdir Você sai do foco Quero saber não Quero que tiver trabalho Diretor Um casal foi preso Em Manacapuru Com quantos quilos? Drogas Simulado Simulaco de arma De fogo Sabe aonde a polícia Encontrou os materiais Dentro de uma bolsa De bebê A Bárbara Mitoso A lindeza Vai contar pra gente Policiais militares De Manacapuru Interior do Amazonas Receberam uma denúncia Anônima De que um casal Estaria escondendo Uma arma E drogas Dentro da bolsa De um bebê Quando os policiais Chegaram na casa Desse casal Da Inara de Souza De 34 anos E do Emerson Oliveira De 27 anos Eles se depararam Não só Com a arma Um revólver Calibre 38 Como também Com 60 gramas De entorpecentes Uma balança De precisão E todo o material Para embalar As drogas Esse casal Ainda tentou Se desfazer Da bolsa Mas os policiais Conseguiram Ainda recuperar Esse material O casal Foi indiciado Foi preso Em flagrante Por tráfico De drogas E deve responder Também Por porte Ilegal De arma Foram presos Juntos Mas não vão Ficar juntinhos Não Vão estar Separados É meus amigos Não vão ficar Na mesma cela Não Você vai Para um presídio E ela vai Para onde? Ela vai Para outro Agora quero destacar O seguinte Aqui é um Similacro Aqui não sai chumba Aqui não sai munição Aqui não sai bala Né? Aqui não é nem bala É projeto que se fala Na técnica Mas aqui Esse 38 sai meu parceiro Sai Então Se um rival Ou uma polícia Ou um inocente Passar na rua Eles estão vendendo a droga Mas eles não vão Hesitar De fazer abordagem E de Roubar não O crime que eles cometem Fazendo A venda da droga Do entorpecente Dessa maldita droga Eles também fazem assalto Não é só a droga não Eles não vão lá Estar vendendo a droga Só para o teu filho não Não é só isso mal Que eles praticam Para a nossa sociedade Não Fazem uma desgraça Completa Fazem assalto Mata Faz o pior E aqui eu destaco Mais uma mulher Envolvida com tráfico de droga Lamentável Não posso Repito sempre Não posso comparar Né? Temos nossas mulheres Temos nossas amigas Que não posso Fazer essa comparação Com esse tipo de gente aqui Ah, Valdir Não pode falar isso de mulher Isso não é mulher, pô É mulher Que é a mulher Que é mãe A mulher que é mãe Ela não estaria vendendo droga Para crianças Porque o principal alvo Dessa dupla Dessa praga da droga Desses traficantes É aliciar crianças Você que é pai Você que é mãe Sinta-se no lugar De uma vítima Dessa Se coloque no lugar De uma vítima Que já foi aliciada Por esses bandidos É revoltante Só você que é pai Sabe disso Tá? Veja só Aqui tá o kit completo Tá o kit completo É arma É balança É a droga Ele só não tinha No kit deles Isso aqui, ó A força tática Mas a força tática Veio fazer a união E juntou tudo Aí ficou tudo bacana Né? É isso aí Sim Agora eu peço o seguinte Mais uma vez Colabore Tá? Colabore Colabore Para vocês Eu quero Quero dizer o seguinte A polícia Sempre esteve atuante A polícia Sempre esteve atuante Mas repito Quando prende um Prende dois É muitos Imaginais soltos Por quê? Porque as nossas leis Permitem isso Então tenho que votar A pedir mais uma vez A nossos deputados federais Principalmente os dois Agora que foram eleitos Recentemente Não é crítica não É um pedido É um pedido Revejo Revejo nossas leis Vão lá Vão procurar mudar Alguma coisa Porque a polícia Faz o trabalho dela Aí estão soltos Nós somos vítimas Vai lá Acompanha a prisão Amanhã nós vamos ver Deu os marginais na rua De novo Vamos lá procurar Fazer alguma coisa E agora vamos para essa Ao tentar roubar Um idoso Com um teçado O jovem acabou sendo Atingido Com o golpe da arma branca A Bárbara Mitoso A princesa Bárbara Mitoso Segundo o Tony aqui Segundo o Carlinhos Coloca na tela pra gente Um homem ainda não identificado Foi socorrido por policiais militares Da 18ª Companhia Interativa Comunitária Na comunidade José Bonifácio Na zona norte da capital Esse homem supostamente Era vítima de um assalto Ele estava com vários hematomas E cortes pelo corpo Uma equipe do SAMU Esteve no local Prestou os primeiros atendimentos E levou o homem Para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo Enquanto ele estava sendo atendido Os policiais voltaram até o local Para saber o que tinha acontecido Então descobriram Que na verdade Esse homem Era suspeito De ter assaltado Um vigia De 66 anos De uma loja de construção Inclusive Esse homem Teria atacado O vigia Com golpes de teçado Então O homem foi Autuado Em flagrante Por latrocínio Tentado Por ter atacado Esse vigia Com o teçado Deixa a foto Desse animal aí Deixa a foto dele aqui Quero a foto dele Volta mais um pouquinho Eu quero ele Completo aqui a foto dele Volta mais um Volta aqui a imagem dele Tá voltando O que foi que aconteceu mesmo Que eu não entendi nada Riscaram Descaro ele Foi o peixeiro Que pegou ele Foi Foi o peixeiro Que é isso Eu quero a imagem Que tem mais Olha aí meu amigo Mas por que Que essa vaca Não veio por aqui Cacete O cara fez É um peixeiro De primeira Viu O cara Ticou só onde Ele queria Então meu amigo Você olha assim Um coitadinho Né Esse coitadinho Aqui Ele vai chegar Vai ter Vai ter audiência De sotódia Pra ele Custódia Não é sotódia Pra esse aqui Ele vai chegar Todo enfaixado Vai dizer Eu preciso De outra chance Só ele Vai ter o direito De falar Lá na audiência De custódia Custódia O policial Que estiver conduzindo ele Tem que ficar calado Tem que sair Entrar mudo Entrar mudo E sair mudo E surdo Não pode resmulgar Lá dentro Mas ele pode E se ele falar Que no decorrer Da condução Até lá A juíza Ou o juiz Ele foi empurrado Vai ter um processo Contra o policial Enquanto ele Tá cometendo o crime Que o Valdir Não pode falar Que ele é bandido Que ele é isso Ele é vítima Ele não pensa Na vítima Mas agora sim Ele vai se passar Por vítima Lá Espero que o juiz Entenda o que aconteceu E que ele realmente Pague pelo crime dele Olha Estão me falando Que a audiência No Facebook Eu não estou acompanhando Mas estão falando Que está a mil Raimson está assistindo A Andressa está assistindo A Andressa está onde? Ela falou onde ela está? Está acompanhando muito bem Então é isso aí A Kelly Olha aí Kelly Traz a sua filha aqui Para me conhecer Não só a mim Mas o Luiz também Adriano Lucinaldo Lucinaldo de Manatiri Então é isso meu povo Se vocês não estiverem em casa Ah não Valdir Segunda-feira eu vou sair E tal Acompanhe pelo Facebook É só ligar lá TV em tempo Facebook TV em tempo E está lá o Valdir Feio Luiz Princesa Não pode chamar ele de princesa Porque ele fica meio duvidoso É isso aí Então é isso aí Muito obrigado a todos vocês Logo logo Pessoal Falar em Facebook Mandaram muitas mensagens Vou pegar meu telefone Porque eu sou cego De pertinho Eu não consigo enxergar direito Não consigo ler E vou agradecer A todas as pessoas Que mandaram o Facebook Mandaram mensagem Pelo Facebook Tanto da TV em tempo Como também do Valdir Rocha Vamos lá 10 e quanto professora 10 e 48 O número de roubos de celulares Cresceu em Manaus Segundo a polícia E os criminosos Vendem os aparelhos Livremente no comércio A estimativa é de que Esse mercado ilegal Tenha movimentado Quase 30 milhões de reais Mais meus amigos Isso no ano passado Só no ano passado Põe aqui na tela Entre 2017 e o ano passado O número de roubos E furtos de celulares Na capital Saltou de 25 mil Para 29 mil casos Um aumento de 16% Este ano Os registros desse tipo De ocorrência Ultrapassam os 5 mil casos Quando o meliante Adquire esse objeto Ele tem a facilidade De revenda muito fácil Então isso faz Com que ele seja Uma peça atraente No mercado Como mostramos aqui No início do ano O comércio de celular Sem origem Acontece livremente No centro E nos bairros de Manaus Compre e venda O celular Compre e venda Nas ruas É fácil achar Quem teve o celular Furtado ou roubado Já teve o celular Assaltado alguma vez? Já Foi onde? É... São José Terminal de São José Já Já? Já Um ônibus Cresce o crime Cresce também O seguro para os aparelhos Segundo dados Da Federação Brasileira De Seguros Gerais O prêmio pago A pessoas que ficaram Sem o celular Cresceu 70% Entre 2016 E 2017 O seguro Para um celular Custa de 15 A 25% Do valor do aparelho Muitas vezes No bolso E até na palma Da mão As pessoas levam Aparelhos de celular Que custam 5, 6 E tem até alguns Que custam Mais de 10 mil reais E são esses Os principais Alvos dos bandidos Quanto mais caro E na moda Mais o mercado negro Quer E quando eles São comercializados Nesse mercado Ilegal Eles acabam Sendo revendidos Por até menos Da metade Do valor pago Por quem comprou Você que teve O seu telefone Que foi subtraído Que foi furtado Antes de fazer O cancelamento Na operadora Que você converse Com a sua equipe De investigação Converse com o delegado Para saber qual O melhor momento Porque a partir do momento Que o telefone Ele é bloqueado Que ele é cancelado Junto à operadora A gente perde Essa possibilidade De fazer Esse rastreamento Se levarmos Em consideração Que um celular É vendido No mercado negro Em média A mil reais Esse mercado Ilegal Movimentou mais De 29 milhões De reais Só no ano passado Obrigado aí Doutor Pablo Sempre colaborando Com o nosso programa Sempre atuente Então eu quero dizer O seguinte Olha gente Muitas pessoas Até hoje Estão pagando Telefone Que já foram furtados Já foram roubados Mas eu quero Chamar a atenção O seguinte Sabe por que Sabe por que Que acontece A maioria Desses roubos É porque Tem quem compre Simplesmente isso Então você Não adianta Eu chegar aqui E falar Muitos roubos Muitos roubos Mas aí eu perco O meu também Ou roubo o meu Sei lá De alguma forma Eu quero trocar Aí encontro ali Um novo Com preço acessível Um preço bem abaixo Do mercado E vou comprar Então eu estou também Contribuindo com isso Então meu amigo Se não tem nota fiscal Se não tem nota fiscal Não compre Não compre É simples Meu amigo É barato Não é porque Eu preciso viajar Mas tem a nota fiscal Não, não tem Então não posso comprar Então não posso comprar Agora quero também Chamar a atenção Da polícia Aqui no centro Como vocês viram Aqui nas imagens Aqui na reportagem Todo mundo vendendo Ali nas calçadas Então vamos fazer Ali uma operação Vamos fazer uma abordagem Naqueles vendedores Quem tiver culpa Que pague Quem não tiver Que seja liberado Mas só vamos saber Se é ilícito ou não Se a polícia atuar Então pedimos aí A colaboração Pedimos aí Uma atuação da polícia Que seja mais efetiva Nesse caso aqui Vamos combater Então vamos lá Quem está oferecendo Meu amigo É seu? É novo? É Então me mostra a nota fiscal De onde? Qual é a procedência Desse aparelho Para que realmente A gente possa combater E vamos também Chamar atenção aqui Para o relato aí Do doutor Doutor Pablo Foi furtado? Não tem como Tem que registrar Sim a ocorrência Tem que registrar Até mesmo Para a gente ter Uma noção De quantos Para dar Quando nós formos Dar esse relato aqui De quantos celulares For roubados A estatística A gente saber A quantidade Porque se também Se não prestar queixa Não tem como Então um número grande Ah, foi roubado um telefone Não vai ser Chamar atenção Mas a partir do momento Que tem uma quantidade Toda dessa aí Que foi É furtada Esse movimento todo aí Nós temos aqui Para denunciar Então vamos fazer isso Foi roubado? Foi Vamos lá fazer o VO Bacana? Bom tá Três homens foram presos Durante a operação iCloud Opa, olha, falei E com a polícia Meu amigo Contriu a polícia Recuperou 15 aparelhos Celulares Roubados A repórter Mexa a piama É que vai trazer Essa matéria Para a gente Os três homens Foram presos Na tarde Desta terça-feira Durante uma operação Da polícia civil Denominada Como operação iCloud Eles são suspeitos De integrar Uma organização criminosa Que é especialista Em roubar Aparelhos celulares iPhone Que são os aparelhos Mais caros Com eles A polícia A polícia Aprendeu 15 aparelhos iPhone E mais Três veículos Roubados Eles foram Identificados Como Paulo Vitor De 21 anos Felipe Silveira De 22 E o MacGyver Martins De 38 anos Eles roubavam Esses aparelhos E depois Desbloqueavam E revendiam No centro Da cidade Nenhum dos três Possui Nenhum tipo De passagem Pela polícia E já haviam Sendo investigados Aproximadamente Dois meses Depois que Uma das vítimas Registrou Um boletim De ocorrência Na delegacia Eles foram Encaminhados Para o 12º DIP Para todos Os procedimentos Cabíveis Onde eles foram Indiciados Pelo crime De receptação Qualificada Em seguida Eles devem Ser levados Para uma audiência De custódia No fórum Enoque Reis Parabéns Mais uma vez A polícia Pela apreensão Acabamos de falar Do roubo Da comercialização De aparelhos O quanto Tem movimentado Em valores São milhões Então quero Parabenizar Aqui ao coronel Toda a polícia Mas em especial Aqui Quem está à frente Da nossa Secretaria De Segurança Pública Que é o nosso amigo Coronel Bonatti Mas quero ressaltar O seguinte Coronel Quando houver Isso Eu vou parabenizar Quando houver Necessidade Também Eu vou criticar Combinado Assim Então parabéns Aí ao coronel Bonatti Pelo trabalho Que vem desempenhando Nesses três meses Aí a frente Da polícia militar Polícia civil E toda a Secretaria De Segurança Então é isso Três marginais Foram presos Então colabore A importância Acabei de falar Aqui Acabei de falar A importância De você registrar O boletim de ocorrência Então as vítimas Vão ser identificadas Algumas já foram Identificadas E que foram Procuradas Já vão ser Entregues Aí seus bens Dessa forma Assim Um caso Solucionado Vários casos Solucionados Então repito Vai lá Registra Sua queixa Até mesmo Questão de estatística E um bem Recuperado Lá na frente Combinado Então tá Vamos lá A próxima E na sexta-feira Dez e Dez e cinquenta e seis E na sexta-feira Começou com a quarta Etapa da operação Flagra Flagrar? Pilar meu amigo Eu acabo de falar Que o Valdir Tem um problema de visão Da Secretaria De Segurança Pública Desta vez A ação foi na Zona centro Da cidade E quem é Que está lá Contando a história Deixa a piama Põe na tela A operação Pilar 4 Foi deflagrada Logo nas primeiras Horas da manhã Por volta de cinco e meia Na zona centro-oeste De Manaus O objetivo Da operação É cumprir Mandados de prisão Busca e apreensão De pessoas ligadas A diversos crimes Além de combater O tráfico de drogas E a violência Na capital Cerca de duzentos e cinquenta Policiais militares E civis Estão trabalhando Na frente Dessa operação Foram montadas Barreiras em diversas Ruas da zona centro-oeste De Manaus Para fiscalizar Os veículos E as motocicletas Para ver se Há algum tipo De irregularidade A operação Está sendo comandada Pelo secretário De segurança Pública Lousmar Bonadis Alguns mandados Que é dessa forma Que é dessa forma Que a gente vai sentir Dessa forma Que a população Vai sentir Mais segura Na nossa cidade E toda essa operação Você vai acompanhar Aqui no decorrer Da nossa programação Vai ter o Luiz Vai ter o Luiz Massi Agora Logo após Do Minamira Ele gosta Que se chame agora De Luiz Massi E vai ter seis meses Também Mais a programação Toda a nossa programação Meu amigo Você vai acompanhar Isso aí Acompanhando Dez e cinquenta e oito E agora Eu não posso deixar De chamar a atenção Para as mensagens Que me acompanham No Facebook Como eu disse O Valdir é cego O Valdir precisa De óculos Para olhar No telefone Então quero começar Aqui Mandar o beijo Para Andréia Joana D'Arte Cleia Um forte abraço Para Tati Da Cidade Nova Francisca Da Vila da Prata E um alô Todo especial Para a comunidade Parte das tribos No Tarumã A Lucimara E o Micael Sintam-se meus amigos Todos abraçados É isso aí Eu vou sair um pouquinho Da frente da Câmara Que não pode sair Meu diretor Enche meu chato por isso Então vamos lá agora Para outra notícia Um jovem dezenove anos E um menor dezessete anos Foi apreendido Pela polícia No Iranduba Com drogas A Bárbara Mitoso Vai contar mais detalhes Para a gente Não tem? Então o Valdir Vai enrolar aqui Põe música Para mim dançar Ah não pode dançar? Então tá E em Itaguatinga Em Tabatinga Foi encontrado Um corpo de um homem Conhecido como Fino Fino da Faca Ele era meu amigo Usuário de drogas E sempre estava Desferindo facadas Durante os assaltos Era fácil para ele Lá no município Em Rio Preto da Eva Outro corpo Foi encontrado Em área da mata O homem estava Com o rosto Desfigurado Tem imagem do rosto Mais proximidade Eu gosto de ver Se é bandido Tem que mostrar Diretor Não consegue mostrar? Poxa Queria mostrar Que o povo também quer ver Mas não dá para ver Nem um pouquinho não? Então o Filo da Faca O Filo da Faca É um cara lá Do Rio Preto Não é do Rio Preto? Tá batindo O Filo da Faca Ele tem uma mania Ele tem uma mania De fazer o assalto Mas é Vocês já assistiram Aquele filme do Zorro? O Zorro A partir do momento Que ele faz Só que o Zorro Faz a boa ação E deixa ali a marca Deixa o Z O Filo da Faca Ele faz uma facadinha Ele faz um risco Nas vítimas Então foi considerado É conhecido Como o Filo da Faca Então o Filo da Faca Meu amigo Não faça isso Vai fazer isso Com os teus parceiros Faça isso Com o teu colega E vou deixar aqui Vou deixar aqui A minha despedida Só no conselho Tudo isso Tudo isso É relação Com o tráfico de drogas Tudo isso É usuário com drogas A maldita A maldita da droga Então Não faça Meu amigo Não entre Não entre Nesse mundo Saiba que você Já errou? Já Mas é possível Sim uma mudança Faça isso Pela sua família Estou aqui Lhe pedindo Aos seus pais Lhe pedem também Então não aqui Não estou só Para criticar não Vamos mandar Essa mensagem Tá Uma mensagem Que realmente Seja Positiva Para você Uma mensagem Que seja positiva Para a sua família Então Estou aqui agora Mais uma vez Me despedindo Um final de semana Tem as mensagens? Leonardo Campos De onde? Pedro Henrique Leonardo Campos Francisco Neto Luan Nunes O Johnny Mototaxista Lá da Zona Leste Meus amigos Aproveitem A sexta-feira Muito obrigado Pela audiência De vocês Andem Como sempre O Luiz fala Andem sempre Na linha Para que a gente Não possa mostrar Aqui É isso É pela sombra? Eu falei na linha? Não é pela sombra? É pela linha? Então é isso O Valdir é todo aderçado Mas o Valdir é um bom de coração Então faça isso Ande pela sombra Não é isso Luiz? Ande pela sombra Meu amigo Porque senão Você vai entrar na mira E agora vamos chamar ele Posso chamar ele? Meu amigo Luiz Márcia Luiz Márcia É Luiz Rodrigues Luiz Lasmar Pode ser Luiz Lasmar Mas Luiz Márcia É filho E aí Valdir Como é que foi o programa hoje? Tudo certo? Luiz Eu acho que foi bom Porque a nossa audiência Está boa Puxa Então acho que eu já posso sair de rota Eu sou suspeito em falar Se foi bom ou foi ótimo Mas o povo tem acompanhado O povo tem participado Então acredito sim Luiz Tem sido bom E aí como é que está agora Luiz? Rapaz Ontem o programa foi bom Valdir E hoje vai ser melhor ainda Porque nós temos aí A companhia de todo mundo Que entra no ar já Com o programa na mira Não é isso? É isso aí Luiz Um bom programa para ti Bom trabalho Fica com Deus meu amigo Obrigado meu amigo Até segunda-feira Até segunda-feira Tamo junto segunda-feira Tchau